E aí 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 passando aqui para dar algumas informações e na verdade em primeiro lugar a gente quer passar para agradecer queridos agradecer todo o apoio de vocês toda oração graças a Deus as coisas estão começando a acontecer aqui em craguivate a gente tá muito feliz até testemunhando para vocês que ontem nós tivemos o nosso grupo e tinha uma menina nova e a cada semana graças a Deus Deus está enviando pessoas e nós estamos realmente felizes com o que o senhor está fazendo aqui nesse lugar e ontem quando estava conversando com um dos jovens aqui né que é filho do pastor de da cidade lá do sul e eles já moram aqui alguns anos já e ele estava testemunhando que há tanto tempo ele com seus irmãos estavam tentando começar um trabalho aqui tentando de alguma forma evangelizar de alguma forma montar algum tipo de projeto e e orando todo esse tempo e ele ontem veio testemunhar dizendo que foi lindo ver o que Deus fez no tempo certo que eles há tantos anos têm batalhado mas de repente a Deus nos enviou para cá a gente tem trabalhado junto ele tem um projeto social de turno inverso com as crianças e as coisas começaram a acontecer e de repente apareceu oportunidade da gente alugar um prédio durante todos faz algum tempo já que ele tem esse projeto ele aluga sala uma sala apenas por algumas horas e agora apareceu a oportunidade de a gente alugar o prédio para ser a igreja e ele poder também fazer o projeto então na hora certa Deus nos enviou para cá e as coisas estão acontecendo algo que eles estavam orando há tanto tempo então Deus tem sido bom demais e vocês fazem parte disso queridos a gente fica até constrangidos com tão grande amor as mensagens que vocês enviam e sabemos que estão orando por nós e todo apoio até mesmo financeiro que nós sabemos que muitas vezes você tem que abrir mão de alguma coisa para investir mas graças a Deus vocês estão investindo em vidas e isso faz toda a diferença queridos nós estamos com uma necessidade grande de algo que é importante para nós no ministério e que nós até compartilhamos no mês passado a questão do carro abrindo o jogo aqui com vocês nós recebemos duas ofertas para consertar o carro e nós levamos o carro para o mecânico ele estava com a suspensão quebrado estava horrível qualquer lugar que nós passássemos que a estrada não fosse lisa a impressão que íamos perder a roda de tão ruim que estava e nós e esse era o principal problema na naquele momento né e nós levamos o carro para o mecânico com essas ofertas que nós recebemos e consertamos e achávamos que agora teríamos o carro bom para poder usar como vocês sabem a gente não a gente está trabalhando aqui na cidade mas não é só na cidade é na região então estado com outros irmãos outras igrejas e fortalecida a vida desses irmãos e ajudado e tem os outros povoados aqui na volta de o cragueivate mesmo que não há nenhum tipo de trabalho cristão então o carro é fundamental para que a gente possa se mover aqui e no nosso coração a gente tem dia que o problema estava resolvido e essa semana quando ontem quando nós íamos para o grupo quando a gente chegou no carro a gente não sabe o que aconteceu a gente não sabe se estourou alguma mangueira de óleo alguma coisa mas o nosso carro por baixo estava lavado de óleo e todas as luzes acesa e eu tentei até testar ver se ver se eu conseguia porque tem alguns mecânicos que são próximos se eu conseguia ligar o carro para ir até algum mecânico mas o carro não deu nem sinal e a gente realmente não sabe o que está acontecendo a gente sabe que carro velho quando começa a dar problema realmente é um atrás do outro até hoje o carro não tinha nos dado problema tanto que nós fomos duas vezes até Portugal de carro a gente está falando daqui para Portugal o carro é 3.500 quilômetros e a gente foi e voltou nunca teve problema sempre foi só só manutenção pouca manutenção óleo e combustível mas agora está começando esse problema nós estamos orando nesse sentido orando a gente não sabe se vale a pena investir nesse carro mas a gente também não pode ficar sem carro então estamos orando por um carro melhor mas por enquanto a gente precisa desse que nós temos então estamos aqui pedindo que vocês estejam orando pela provisão de Deus para que a gente possa consertar além desse problema de vazamento de óleo a gente percebeu um problema na elétrica do carro quando eu giro a chave só a primeira parte né só para ligar a parte elétrica ele começa a dar um barulho ali atrás do painel mesmo como se tivesse não sei se algum curto tentando funcionar e ficar tac 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 um barulho bem ruim assim então também a parte elétrica tá tá variada então queridos peço que estejam orando por nós orando por essa questão porque ela é fundamental para que a gente possa nos movermos aqui aqui não é como no Brasil onde tem facilidade de questão de ônibus de trem não não é bem precário a gente consegue com facilidade um ônibus daí para ir daqui para Belgrado mas para o interior é bem mais mais difícil tá bom queridos um grande abraço para vocês continue orando por nós continue orando pela igreja de Cragoevate que está nascendo é uma igreja que é um bebê espiritual um bebê espiritual que está nascendo aqui nessa cidade orem por nós pedimos que estejam orando pela igreja para que esses irmãos que estão chegando possam se firmar no Senhor e orando também por essa é um problema